resgatadas com vida, graças a Deus. 40 dias após queda de avião na Colômbia. Após 40 dias de buscas, as 4 crianças que estavam desaparecidas na Amazônia colombiana, devido a queda de um avião, foram encontradas com vida ontem, sexta-feira. As 4 crianças desaparecidas são irmãs e pertencem à comunidade indígena Yototo. Elas estavam no voo com a mãe Madalena Mukutui, que foi encontrada infelizmente morta. Os nomes das crianças são Zlerzi Mukutoi, de 13 anos, Solene Mukutoi, de 9 anos, Tem Mukutoi, de 4 anos, e Cristin Mukutoi, de apenas 1 ano. Aliás, fez 1 ano enquanto estava perdida na mata. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, confirmou o resgate em uma rede social. Uma alegria para todo o país. As 4 crianças que se perderam há 40 dias na selva colombiana, apareceram vivas, disse pelo Twitter o presidente da Colômbia. No dia 18 de maio, Petro havia anunciado que as crianças tinham sido encontradas, mas deletou o tweet e pediu desculpas logo depois, porque não tinha, claro, as notícias oficiais. Petro é presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Agora sim, agora é oficial. Vamos relembrar o caso? O acidente aconteceu no dia 1º de maio. O voo faria o trajeto entre Caquetá e San José del Guaviare, uma das principais cidades da Amazônia colombiana. Pouco depois da decolagem, o piloto informou haver falhas na aeronave, que desapareceu em seguida dos hadares. No início das buscas, os corpos dos 3 adultos foram encontrados. Porém, equipes de buscas encontraram as primeiras pistas de que as crianças tinham saído pela mata, se afastando do local do acidente. Entre os objetos estavam fraldas, a tampa de uma mamadeira, tesoura, mamadeira, um maracujá mordido e, a 5 km da cena do acidente, também foram encontrados pegadas de criança. Olha, Deus, Deus presente, né? Não tenha dúvida sobre isso. Não tenha dúvida sobre isso. De acordo com o jornal El Colombiano, as crianças foram encontradas após o desaparecimento do Wilson, um dos cachorros que participava da operação. Nesta semana, o cão sumiu durante os trabalhos de busca e, logo após as equipes de resgate encontrarem no chão pegadas de cachorro ao lado de pequenas pegadas humanas, como as de uma criança, o que indicou que o Wilson havia localizado o sobrevivente e estavam com eles. O Wilson, lembrando, é um herói também, né? É um dos cachorros nas buscas aí. Impressionante, impressionante e, graças a Deus, com vida. Convida as crianças. Infelizmente, a mãe faleceu. Mas a gente fica até a pensar. Como a existência de Deus, e tem gente que duvida ainda, Ele está presente em todos nós. E essas quatro crianças, com certeza, é assunto, hoje também, sábado, não apenas no Brasil, mas mundialmente, milagres de Deus acontecendo na vida das pessoas. E tem gente que não acredita ainda. E é claro que o presidente, aqui, inclusive, em uma das suas falas, ele falou sobre as crianças que foram criadas justamente por esse lado indígena e também conhecer as florestas, esses locais. Mas veja só, são crianças de 13 anos para baixo. Claro que tudo isso, somando, são coisas inexplicáveis. Mas o mais importante, 40 dias, 40 dias desaparecidas. Crianças. E agora, é claro, está sendo absorvida. Parabéns ao presidente, aliás, da Colômbia, que, dentre outras coisas, ele pediu prioridade no tratamento, no afago. Vamos falar aqui a linguagem brasileira. Toda a assessoria, toda a movimentação, inclusive psicológica, das crianças, para que elas possam absorver, primeiro, esses 40 dias, que mexeu muito com o psicológico também, e, claro, a perda da mãe. E quem vai sofrer mais isso, com certeza, é a criança, que é uma criança também, de 13 anos de idade. Que maravilha, após uma tragédia, vida se encontrando. Isso é muito importante, que a gente passe esse tipo de notícia também para as pessoas, não é? Horário de Brasília, são 9 horas e 44 minutos. Estou tentando encontrar aqui uma fala do presidente, que eu acho que é muito oportuna. Nós comentamos ontem na rede. E aqui também se pergunta, onde está o Wilson, o cachorro herói que ajudou a encontrar crianças na Colômbia? Ele estava desaparecido. Bebê resgatado, ou, aliás, bebê resgatada, uma criança do sexo feminino, após 40 dias na Amazônia colombiana. Completou um ano enquanto estava perdida na mata. Quer dizer, o primeiro ano vai ficar para sempre. Quer dizer, sem a mãe, e completou o primeiro ano na selva. Vamos ver aqui. A informação está aqui, olha. O presidente Gustavo Petro, da Colômbia, ele diz o seguinte, dentre as suas falas, é um presente, aliás, é um grande presente para a Colômbia, um presente para a vida. nossos meninos cuidados pela selva. Ele está se referindo justamente ao que eu acabei de falar agora. a selva abraçando, cuidando das crianças. Porque ali, durante esses 40 dias, sabe-se lá, o que eles encontraram? Bichos, né? Selvagens, naturalmente. é se alimentar ou como? Então, vou repetir. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, diz o seguinte, abrindo aspas, é um grande presente para a Colômbia, um presente para a vida. Nossos meninos cuidados pela selva. Em uma entrevista, momentos após anunciar o resgate, dessas crianças. Militares indígenas participavam da operação em busca na selva, chamada de esperança. E olha, tem... Os irmãos pertencem à etnia indígena, o Yototo, que tem 13, 9 e 4 anos de idade, como eu disse agora. Além de um bebê de 11 meses, que completou um ano durante o período na selva. Repetindo, Madalena, Mucutói, Valência, mãe das crianças, e o piloto, e mais um passageiro, morreram no acidente que ocorreu de 1º de maio. Aí está, mais um milagre que acontece, graças a Deus. Agora, vamos mudar totalmente... ... ...